Presta atenção no vídeo que você está vendo agora. Nesse vídeo eu estou fazendo aplicação o assentamento de porcelanato 7474 polido com todas as técnicas do meu curso Como Colocar Pisos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende, você já deve me conhecer do YouTube, do Facebook, do Instagram. Eu sou asunista profissional há 25 anos e sempre estou trazendo para vocês nas minhas redes sociais as dicas de assentamento de pisos. Colocar pisos, pessoal, é uma arte que pode render muita grana para quem tem as técnicas corretas. Por isso, eu coloquei dentro desse curso Como Colocar Pisos todas as técnicas que eu adquiri ao longo dos meus 25 anos, que eu fui aprimorando, de modo que eu vou passar para você tudo o que eu faço de maneira muito simples e prática para que você, em qualquer parte do Brasil e do mundo, possa fazer a mesma coisa que eu faço aqui. No nosso curso, pessoal, Como Colocar Pisos, a gente vai abordar o assentamento de vários tipos de pisos, de tamanhos variados, de vários formatos, para que você possa entender como cada um desses formatos tem suas próprias características e técnicas para assentamento. Você vai aprender como fazer o esquadrejamento da sua casa, você vai aprender como fazer os recortes, como calcular a quantidade de pisos, como fazer o assentamento propriamente dito e muito mais. Então, se você quer aprender a assentar pisos de vários formatos, de várias maneiras diferentes, você tem que fazer parte do nosso curso. Nesse curso, pessoal, além das aulas gravadas em obras reais, em que eu explico as minhas técnicas, eu também forneço para os meus alunos uma assessoria diretamente comigo no WhatsApp. É isso mesmo. Além de você aprender a fazer o que eu faço aqui, você ainda vai ter assessoria comigo. Você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, você vai poder mandar fotos às suas obras, vídeos, para mim analisar e poder, junto com você, fazer o melhor assentamento possível aí na sua obra. Então, pessoal, se você quer aprender a assentar pisos para fazer o seu próprio trabalho em casa, você vai ter assessoria diretamente comigo para te assessorar em toda a obra da sua casa. E se você já é profissional da construção, mas quer se especializar naqueles macetes, aquelas dicas tops, para deixar um trabalho de primeira qualidade, o curso Como Assentar Pisos foi feito para você se especializar e se tornar um excelente azulejista. Dentro da construção civil, a profissão de azulejista é uma das profissões mais rentáveis. Então, se você quer ser um azulejista profissional, ter altos rendimentos, o nosso curso Como Colocar Pisos vai te assessorar nisso. Além de todas as minhas técnicas, assessoria, certificado também disponíveis para você. É só clicar aqui embaixo e vem ser um aluno do Azulejista Aprenda a Assentar Pisos. Convido você, é só clicar no link. Fui!